Música Sorrindo lhe abracei e tudo aconteceu Maior o amor se fez e o seu corpo, meu corpo aqueceu Mas hoje estou sem jeito vendo a noite chegar Porque na vidraça eu vi você se afastar Foi tudo desigual e tudo se desfez Apenas uma vez me procurei e tentei lhe falar Mas vi que os seus defeitos são iguais aos meus Por isso aquele triste adeus não posso aceitar Agora Parado aqui eu sofro tanto Se você demora Calado eu saio do meu canto Pra não ver a hora De recordar segredos e atitudes de nós dois Música E onde você for Irei pra lhe dizer Que o tempo não parou E que eu não vivo apenas por viver Eu não previ que o nosso sonho terminasse assim O que não serve pra mim O que não serve pra você Não adianta pra mim Agora Agora Parado aqui eu sofro tanto Se você demora Calado eu saio do meu canto Pra não ver a hora De recordar segredos e atitudes de nós dois De nós dois Parado aqui eu sofro tanto Se você demora Calado eu saio do meu canto Pra não ver a hora De recordar segredos e atitudes de nós dois De nós dois Agora Parado aqui eu sofro tanto Se você demora Calado eu saio do meu canto